Vamos lá, ele vai se apresentar. Quem é você e quem você representa? Eu represento uma fábrica de aviões americana, que é a Moonen Aircraft Corporation. Falar com quem? Comigo mesmo, Jefferson. Não, Jefferson de quê? Araújo de Almeida. Jefferson Araújo de Almeida é o representante da Moonen no Brasil, um aviãozinho monomotor que é um canhão 210, 220, 209, não é isso? Exatamente. É um avião, ele tem a melhor performance na categoria de aviões fabricados no mundo até hoje. Faz uma coisa? Aguarde, eu volto com o Jefferson mais pra frente em outro programa, voando de Moonen. Vocês vão adorar. Ok, prazer em vir ali. Vou também, Jefferson. Um abraço.